Esse é o Marquinhos Xucuru, primeiro cacique eleito prefeito no Nordeste Brasileiro. Região onde os portugueses chegaram para invadir e colonizar nossas terras. Há 520 anos o povo Xucuru existe a todo tipo de violência provocada pelos poderosos do município de Pesqueira, no agreste de Pernambuco. Antes de mais nada gostaria aqui de saudar a Força Encantada, os nossos encantados que tem nos conduzido nessa luta tão difícil e tão árdua que é a proteção da vida, não só nossa dos povos indígenas, mas da vida de todos aqueles que habitam esse país. Chicão Xucuru, pai do cacique Marquinhos, foi assassinado em 1998. Ele também era cacique geral e lutava pela demarcação das terras do seu povo. A destruição do nosso povo não saiu agora. Ela já vem de muito tempo. São 500 anos de luta e opressão. Em 2003, foi a vez do cacique Marquinhos sofrer tentativa de assassinato. Ele sobreviveu à emboscada por muito pouco. Outros dois indígenas que o acompanhavam foram mortos. Desde então, ele vive sob ameaças e criminalizações. Em resposta, o povo Xucuru mais uma vez se ergueu. Ingressou como ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos e venceu. Na decisão histórica, a Corte determinou que o Estado brasileiro desrespeitou os direitos originários e a identidade do povo Xucuru, indicando a necessidade de garantir a preservação da vida de Marquinhos. Liderança de seu povo e representante internacional da luta por direitos humanos, Nas eleições municipais de 2020, Marquinhos foi eleito prefeito de Pesqueira, com mais de 51% dos votos. Agora, ele e seu povo enfrentam uma nova luta. Fazer garantir a soberania popular e a vontade do povo de Pesqueira. Os poderosos se uniram e tentam impedir que o cacique seja empossado. Nos próximos dias, o Tribunal Superior Eleitoral julgará o caso e determinará se o cacique Marquinhos Xucuru poderá ou não tomar posse como prefeito de Pesqueira. A eleição de Marquinhos faz parte de um avanço civilizatório. Os povos indígenas do Brasil se erguem novamente para garantir seus direitos e convocam seus apoiadores a prestar solidariedade. Respeito ao povo Xucuru, respeito ao povo pesqueirense, respeito aos povos indígenas do Brasil. Deixem o cacique governar. Nunca mais um Brasil sem nós. Nunca mais um Brasil sem nós.